Música Olha lá pessoal, decidão brabo Nosso presidente, ele está com o ego Abalado, ferido Ele está aqui querendo me dar uma poda de todo jeito Eu sei que vai ser inevitável Porque olha só Ele, eu sei que vai ser inevitável Mas até lá ele vai ter que botar o óculos Porque senão o olhinho dele vai ficar cheio de terra Eu te aconselho de você botar o óculos Eu sei que é inevitável Mas eu te aconselho de botar Eu te aconselho de botar o óculos Eu entendi Eu te aconselho de botar o óculos E aí Mas eu te acolhe é mal dessa equipe de Guarabariza porra eu peguei licença, eu peguei licença eu sei quem está esperando no pé do morro é, sai no pé do morro estou esperando Adriano olha ali pessoal, os LR são nomes Adriano, meu parceiro, um abraço aí meu amigo Adriano, muito tempo que eu não dou um rolezinho com ele vamos lá, vamos lá é eu você meu piloto e Pedrinho está barulhando aqui ah, para com isso Pedrinho, você não é essa pressão assim não o Pedrinho doido vai me dar uma porra pessoal, você que é inevitável trilha de muita mata que a moto vai e cansa mas ele vai ter que olhar a traseira dessa moto um tempinho mesmo Adriano virando onda de dois tempos né está arroiado é você já viu um homem dentro da noite ali? eu vi não, mas é porque a moto não curvou não não, mas está correndo muita uma radinha tem que dar né não, você velho né, eu já peguei deitado na areia e poda eu não acelero os vídeos que eu não fui assim mas tem um detalhe, você não ganhou espalhado não oi? tem medo de você ver espalhado para todo lado não, está doido? que trilha top oi, cadê o resto da turma? vocês não acompanham a minha tocada murcha não? tem saiu na frente ai ah, foi isso bora, bora cadê você? é, ô bagro galera, adiantamos na estrada aqui acabou que vieram o pelotão do chuchador ainda mesmo que está rindo por último fomos um evento que há poucas fotos e tem uma aceleradinha já estamos aqui na frente mas agora é resenhar nos parceiros Adriano, Joane um abração para essa turma ai galera, os organizadores desse evento um abraço ai comecei ai com Silas obrigado pelo convite ai fez ai aquela inscrição para a gente no 0800 aquela moral como o Jô Silas um abraço ai para toda a equipe do Jô Silas tá cheio, tá o clube muita qualidade, tá Deus abençoou com o clima, tá fresquinho, pouca poeira top, top, top Bumbu Macario aquele abraço Bumbu tamo junto hoje logo é nosso parceiro e aí eu vou e aí e aí e aí A primeira trilha aí pessoal, praticamente não conseguia maquiar o motor Então não foi uma preparação efetivamente barata, tão barato Tô me preocupando muito não, já botei pra acelerar Mas lógico né pessoal, tá lento né, sem segurar muito marca Agora pra cima, um abraço aí pra Mateus, que fez a nossa preparação aí no 319 Então, irmão de Mateus, obrigado pela paciência comigo aí, pela moral de sempre Eu quero estar aqui do outro só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, bora, bora A rocha E aí Aí E aí E aí A rocha Parabéns! Parabéns! Fica rápida, pessoal! Eita, doido! A moto está demorando para voltar ao giro Aí puxa e quer Eita, doido! Vamos lá, gente. Bora para Grinho Para Grinho Para Grinho O cara tá descendo o carro, tá jogando muito bem O cara deu muita noção lá, tá jogando muito bem Mudando o traçado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Você está doido? É muita qualidade É muita qualidade É muita qualidade Meu parceiro Está mostrando A cena queimada, deve ser a minha Estou ficando cheirinho de botum Pedaleira pega em curva, pessoal Meu Deus é mais Você está doido Outra perna pedaleira, Anderson Próximo Está doido Outra porra Explorer Outra perna Outra perna E aí Ué, tu já tá gravando só Uma hora de sofrida na vida do cara, velho. Caralho, tem uma rampa, mas devia ter pulado aquela porra. De pedrinha me deu uma foda, né? Quem errou tomou, pô, desce. Quem errou tomou, quem tomou podinho de pedra e pouco mais. Bora, bora! Quem errou tomou, né? Vagabundo! Você tomou, pô! Foi! Eu fui naquele cara ali, ó. Anderson foi por dentro, aí o cara foi por fora. Eu falei, ele vai botar. Aí eu acelerei mais. Você não deu uma rampa, não, pô! Tinha de frear, pô! É fácil! Oi! Aqui! Eu tô no lugar errado! Manda no buraco! Manda no buraco! Eu esparei pra... É, equipe das graças! Eu filmei! Eu filmei! Ele caiu? Naquela rampa? É, na última ali. Eu tomei a poda do Pedro ali, porque o Anderson tava segurando a gente. Aí o cara foi por fora. Aqui tinha uma por fora. O cara foi, eu fui atrás. Eu falei, pô, vou acelerar que eu vou ganhar Anderson também. O cara viu a rampa e brecou e voltou a tempo. Eu, quando eu vi, não dá pra voltar. Eu juntei, juntei, parei no pneu da fonte em cima dela. Aí o Pedro veio e me deu a poda. Eu puxei rapidinho. Vai conseguir cercar essa ruga ainda. Eu... Eu rio, cedo, rio, cedo, cedo. E a Saia devolveu a poda. A ну... É... Eu fui atrás. Obrigado.